sejam todos bem-vindos acesso a ponte do atalaya nós estamos no bairro do atalaya a imprimação feita aqui perto já da outra parte asfaltada a gente quer trazer essa imagem para o amigo e amiga mostrando esse trecho que falta até o asfalto é o trecho só da passagem aqui do pessoal que tem chacra sítio para cá para beira do rio então esse pedaço não vai ser asfaltado ainda por enquanto eles vão colocar o desvio por cima de onde está feito asfalto é claro aqui também vai ser asfaltado vai ser preservado ou talvez o desvio fique por aqui nós não sabemos né o importante que para trabalhar essa área aqui precisa-se primeiro fazer o desvio por cima do asfalto que seja aquele que já está pronto tem calçada né ou aqui nós vamos ver porque a gente vai acompanhar né não para depois trabalhar esse meio como eu disse é complicado para quem não tá não sabe do projeto nem da obra né mas eles vão ter que desviar amigo para trabalhar aqui eles vão ter que colocar o desvio por cima de alguma asfalto entendeu ou o CD desse que tá pronto que tá com calçada ou do outro né que está por fazer e deve ser essa semana porque hoje é terça-feira ainda hoje é dia 2 de julho tá aqui o outro asfalto tá sujo não dá para ver tem água aí a partir daqui ó vocês estão vendo aqui ainda né eu só vim mesmo para mostrar aqui aqui tá a capa asfáltica tá inclusive tem esse cantinho para fazer então até na ponta do atalaya pronto a imprimação tá bem ali e não é bem ali de baiano que é longe não desculpa meu amigo baiano aí não é porque eu sou baiano que eu posso ficar falando assim né esculhambando com as coisas tá aí vamos bora para a ponta do atalaya trabalho voltado amigo meu voltou o trabalho lá de Vaja Grande vamos percorrer esse trecho agora até a ponte para vocês verem que os trabalhos eu te esqueci de falar na abertura do vídeo os trabalhos lá de Vaja Grande voltaram é voltaram vamos para lá agora você vai junto com a gente aqui dentro do carro do canal de obra aí o pessoal vai falar de novo que o painel tá sujo ver se pode um carro de obra rapaz que mostra obra limpo por dentro aí é pedir demais hein mas para tudo ter um gosto tem muita gente que é caprichoso né tá aí tá mandando no trecho asfaltado aí primação tá ali atrás vocês viram na íntegra nós estamos andando no sentido de Vaja Grande estão aí as calçadas ambas dos dois lados nessas interseções que eu acho que são é como é que se diz boca de lobo eu não entendo vamos entender só com decorrer da obra amigos e amigas do canal tá bom a gente vai entender que o decorrer da obra é porque a gente não pode ficar especulando a gente tá aqui para mostrar a obra para filmar depois a gente vai descobrindo as coisas tá bom o importante que os trabalhos voltaram dia 2 de julho rapaz eu esperando que terminasse tudo em Cuiabá para voltar você viu jogo rápido amigo e amiga do canal do Tufo não brinca vocês pensaram que ia enrolar rapaz vocês não viram os trabalhos aqui como é que correram no mês é não lembro mais quanto foi só sei que andou rápido foi três semanas fizeram se ver estamos na ponte do Atalaia você tá em cima da ponte vamos torcer para não ter fechado lá se não fechou nós vamos atravessar para o outro lado e o bicho vai pegar hein os caminhões vão bater duro tem muita mas muitas é é camadas para serem levantadas e já tem caminhão descarregando amigos e amigas do canal anel você sabia eu sabia que tinha voltado que eu fiquei sabendo que eu fico futricando né fiquei ouvindo as conversas mas não sabia que os caminhões já estavam descarregando lá de cá amigos já saímos da ponte já descemos tá encabeçada vocês acompanharam esse trabalho você vê a animação como que eu fiquei quando eu vi os caminhões já descarregando aqui rapaz olha aí operador de moto viradora já tá trabalhando na hora quebrando esse material e levantando olha aí os caminhãozão as carretas puxa vida e nós perdendo amigos e amigas exclusivo para você que acompanha o canal de obras vaga grande principalmente que achou que a obra enrolar que não sei o que bbb tá aí o caminhão descarregando rapaz já tá com material moto veladora tá aqui só aguardando para quebrar o material vamos nesse sentido você quer saber todo o trecho nós vamos mostrar todo o trecho de vaga grande olha como é que já tá lisinho é levantar as camadas amigos olha as estacas à esquerda à direita espetacular vamos lá contra o sol mas nós vamos indo eu vou mostrar tudo direitinho para você para não ficar faltando nada tá bom olha mais carreta chegando aí olha mais carreta mais caminhão e tem bom é obra rapaz vamos ficar aqui no cantinho para ele passar vamos trazer o drone aqui o drone o celular vamos filmar um pouquinho ele vamos dar uma ré que a gente já acompanha sabia que não precisa mais vem até aqui o acesso mais de um dois três quatro são aí os caminhões já descarregando lá de vaga grande pegamos no fraga que fraga né que fraga você que tá voado rapaz não tava sabendo olha aí show show os caminhões já vindo aqui em vaga grande material chegando você viu isso aqui há um certo tempo atrás um verdadeiro show de imagens caminhão trocado caminhão carreta caminhão toco espetacular olha que maravilha amigos e amigas dia dois de junho lotufo já dá esse presente de cara no começo de julho então aí vai descarregar o outro já descarregou aí o vaga grande é isso aí show de bola amigos e amigas do canal eu vou descer e vou mostrar um pouquinho da descarga para você tá bom tá aí amigos e amigas do canal a carreta os outros caminhões aguardando para descarregar aqui do lado de vaga grande essa é uma rotatória rotatória que vai unir a pista que desce de cima da ponte com avenida São Gonçalo aqui à esquerda que vem da Alameda Júlio Miller que Alameda eles devem saber o que ele está falando né porque Alameda é um bicho comprido porque vem lá da avenida da Febre até aqui nós vamos como é que tá o senhor já deu quantas descargas já deu quantas cargas hoje é essa é a terceira ou é a quarta quarta já pular de cá pois é eu que nem bocó do lado lá conhece canal de obras ô rapaz obrigado qual é o nome do senhor ô máximo obrigado ao máximo aí tá aí com a botelho já mostrei muito essas carretas da botelho na outra vez que fizeram o acesso né o acesso se levantaram as camadas aqui nós mostramos sem parar foi uma loucura até a noite olha a porta encabeçada tá tudo do jeito daqui a pouco a gente começa com drone viu amigos e amigos do canal hoje dia 2 16 horas e 23 minutos falamos com o máximo aí é o que tá na ponta né tá largada né Marcos mostra você mais de pertinho aí como é que é falou obrigado máximo tá aí olha a maior força dos caminhoneiros todo o Brasil agora hein tá bombando o canal depois chegaram os caminhoneiros um amigo de Vaja Grande passou por grupo de 20 20 grupos do WhatsApp disparou saímos aí de 100 150 para 296 mil visualizações em uma live só é brincadeira ontem aqui do lado de lá com essa negócio de espalhar aí para os irmãos caminhoneiros deu 193 já tá 193 mil a live de ontem é brincadeira que mais não conseguia dois três mil vamos ver até quando vai continuar essa partura forte abraço fiquem com Deus a gente volta com drone daqui a pouco valeu abraço pessoal